Você falou em condenação? Aproveitar, Guilherme, eu tenho o caso aqui de um supermercado de São Paulo. Esse supermercado foi condenado a pagar uma multa de quase meio milhão de reais por descumprir a lei dos direitos do consumidor com um agravante de discriminação racial. E tem um detalhe, é a segunda vez que esse supermercado tem que pagar pelo episódio que envolveu uma criança negra em 2011. Tiverton é o segundo filho de Diógenes e Andréa. Um jovem de 17 anos que terminou agora o ensino médio. Uma história parecida com a de tantos outros jovens brasileiros, a não ser por um detalhe, uma lembrança triste da infância que Tiverton não esquece. Situação muito chocante, chocante. A história que Tiverton não esquece aconteceu seis anos atrás, quando ele veio com mais dois coleguinhas neste supermercado que fica na zona leste de São Paulo. Aqui, Tiverton, que na época tinha apenas 11 anos de idade, fez uma compra típica de criança. Refrigerante, salgadinhos e bolachas. Ele pagou pelos produtos, passou pelo caixa e, de repente, se transformou em protagonista de um episódio que envolve racismo, discriminação e constrangimento. Essas imagens foram feitas na época e mostram Tiverton, ainda criança, pouco depois do que aconteceu. Vou tomar um pano e a gente libera. Não tirar ninguém. Até hoje, ele se lembra de tudo com detalhes. Conta que assim que passou pelo caixa, foi abordado por um segurança do supermercado e levado para uma pequena sala. Ele falou, vai para o quartinho e tal, para a gente vai averiguar o que você comprou e tal. Falei, tudo bem. Dentro da salinha, os seguranças acusaram o menino de furto. Foi quando começaram as ameaças. Falava que ia me dar chicotada, que se o meu pai e a minha mãe achava bonito eu roubar coisa no mercado e tal, eu falava que não tinha roubado nada, não tinha pegado nada e tal. Como não admitia o furto, o menino foi obrigado a levantar a camisa e baixar a bermuda para mostrar que não escondia mercadorias na cintura. Só depois, os seguranças pediram para ver a nota fiscal e os produtos que ele havia comprado. Aí eles falavam, mostra para mim então o que você comprou. Falei, comprei, foi isso e você falou, deixa eu ver a notinha. Aí ele pegou a minha nota e conferiu. Tudo certo. Quando os pais dele ficaram sabendo de tudo, voltaram ao supermercado. O pai de Tiverton, Diógenes, conta que a família foi ignorada. Mas um juiz que fazia compras no local e acompanhou tudo, chamou a polícia e encaminhou a denúncia. Apareceu nada, foi um anjo. Foi um anjo que estava ali no caixa, porque às vezes a gente é meio leigo, né, pouco estudo, às vezes a gente sabe falar direito, né, etc. Então eu já estava perdendo a linha no português, claro, né. Aí esse rapaz apareceu, acalmou a situação, aí nós fomos para o DP e depois foi desse jeito, né. O advogado que representou a família conta que não chegou a haver uma ação judicial, porque antes disso foi feito um acordo entre as partes. Ele explica que a segurança era feita por uma empresa terceirizada. A responsabilidade é do supermercado, né. Essas empresas que atuam, seja de segurança, sejam quaisquer outras, né, elas são prepostas. São empresas que atuam em nome, né, da empresa que as contrata. Diante de todas as provas, como as câmeras de segurança, a nota fiscal e o relato do menino, o supermercado concordou em pagar uma indenização substancial à família. Na época, Diógenes e Andréia trabalhavam na rua, recolhendo lixo para reciclagem. Pelo acordo com o supermercado, a família recebeu cerca de R$ 260 mil. Além da indenização, na época o supermercado foi condenado a pagar uma multa, também milionária, aplicada pelo PROCON, relativa aos direitos do consumidor. Apesar da condenação, a multa estava pendente até agora por causa de um recurso do supermercado na justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o recurso e confirmou a sentença. O supermercado vai ter que pagar uma multa de R$ 458 mil ao PROCON. É uma das multas mais caras já aplicadas no Brasil para esse tipo de condenação. O supermercado ainda pode recorrer da decisão. Através de uma nota, a rede esclarece que repudia qualquer atitude discriminatória e que tem na diversidade uma importante alavanca social e econômica. Diz também que, sob o fato em questão, como ele ainda está em julgamento, a rede não pode comentá-lo. Mas, para a presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, a punição é exemplar. Eu achei muito razoável a multa aplicada pelo PROCON, mas acho que poderia ser maior, porque o estrago que fez na vida dessa criança tem dinheiro que paga. O menino que foi discriminado hoje vive outra realidade. E a família dele também. Diógenes e Andréia souberam aproveitar a indenização. De catadores de lixo, se transformaram em donos de uma cooperativa de reciclagem que hoje emprega 32 pessoas. Moram em uma boa casa e têm um carro na garagem. Tiverton agora sonha com a faculdade. O que você pensa em fazer? Direito. Aqui, ninguém se deixou abater pelo golpe duro do preconceito e da discriminação. É um episódio superado, sim, página virada, né? Até porque, né, como dizem também, como o senhor diz, o fato negativo veio, mas a males da vida que vem para o bem, né?